Olá meus queridos, WG de novo na área, obrigado por assistirem meus vídeos. Fica comigo até o final, hoje a gente vai testar esse alicate decapador da marca Greener, que eu comprei no AliExpress por R$38,00. Então, pessoal, eu comprei, paguei R$38,00, vou deixar o link para vocês, como eu falei, pode ser que o preço tenha sofrido alguma variação, de lá para cá, ele tem uma boa pegada. O que eu acho diferente dele para o Gross é essa pontinha aqui, o Gross é uma estrutura inteira com a parte do decap, esse aqui não, ele tem uma pontinha aqui que faz o decap. Mas isso é só um detalhezinho, se ele for bom, isso passa batido. Tá bom? De aparência ele também parece ser bastante robusto, como o Gross. Esse aqui que é o genérico, ele tem assim uma particularidade aí que eu gosto. na aparência dele, ele é muito parecido com o Gross, nessa parte aqui do decap. Só que o que acontece, ele abre um pouco além da conta e escapa da... Quando você faz o movimento de decap, ele escapa aqui a travinha, mas aí você tem que dar uma... Essa peça aqui, aí você volta ela para o lugar e ele fica. Já dei uma olhada aí, algum parafuso para apertar, mas está tudo bem apertado. Então não dá para entender. Tem um vídeo desses dois já no canal, tá pessoal? Olha só, top, top e o Gross. Vamos testar esse aqui, vamos pegar alguns fios, para ver como é que ele se comporta. Primeira partezinha aqui de baixo, de corte. Corta que é uma beleza, hein? Corta fácil. Para decapar. Para decapar, se você precisar fazer uma derivação... Olha, que legal. Bem prático. Esse fio aqui é de... E ele decapou bem. Vamos pegar um outro fio um pouco mais grosso. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não tem especificação no corpo do fio, mas ele me parece ser de 4 milímetros, tá? Vamos ver como é que ele corta. Tem uma enroscada aqui, hein? Isso tudo ao vivo, hein pessoal? Ele cortou e enroscou. Vamos tentar cortar de novo. Cortou bem. Agora vamos ver a decapagem dele, nesse fio mais grosso. Precisei fazer um pouco mais de força. e ele não tirou totalmente a capa do fio. Vamos ver aqui. Tirou. Cortou. Decapou. E vamos ver a derivação. Você precisa fazer força, hein? Ele abre o espaço aqui para a derivação. Mas parece que você tem que fazer um pouco mais de força com ele. Deixa eu ver se eu tenho um fio de 6 milímetros aqui. Esse aqui é um fio de 6 milímetros quadrado. Vamos ver o meu corte. Ele corta também. Você precisa fazer um pouco mais de força. Vamos ver aqui para decapar. Decapou legal. Ele decapou mais fácil esse aqui do que o outro de 4. Pode ser também a qualidade do material. Esse aqui é um fio de boa qualidade. Ele tem marca, tá? Não vou falar que é ao vivo, mas ele tem marca. Vamos pegar um outro fio mais fininho. Porque a gente nem sempre trabalha com fio grosso, né? Então ele tem que se sair bem todos os parâmetros aí. Esse aqui é um fio de 1,5. Ele corta bem. Decapa bem. E deriva bem. Deixa eu ver um outro fio. Esse aqui é um fio rígido. Um condutor rígido. Vamos ver como é que ele se sai. A cortagem foi um pouquinho mais duro. Vamos ver para decapar. Decapa fácil, tá? Agora eu vou colocar ele na minha malinha de ferramenta. Porque eu comecei com o grosso. Passei para esse. E agora eu vou testar. Vou deixar na minha mala de ferramenta esse aqui. Vou sair com ele agora para trabalhar. E na medida em que for surgindo contratempos. Aí se alguém quiser me perguntar, eu respondo. Tá bom? Aparentemente, se saiu bem. Então é isso aí, meus queridos. Alicate decapador da marca Griller. Se saiu bem no teste de bancada aqui. Vou colocar na minha mala de ferramentas. A partir de segunda-feira. Começo a trabalhar com ele. Se surgir alguma dificuldade. Algum contratempo aí. Se alguém quiser me perguntar, eu coloco aí no... Eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meus vídeos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.